Música Tabajara Assumpção Tudo bem, Atílio? Tabajara Assumpção É bom quando eles vestem os nomes indígenas Tupinambá, Tabajara, Caciporé É, você sabe que isso é uma coisa de mãe, né? Porque minha mãe achava assim que a gente tinha que ter nome brasileiro É E nome brasileiro não existe, na verdade É, é É melhor você se tiver até o óculos, né? Já, já, ajudei aqui, pronto E daí é só índio que tem nome de brasileiro É, brasileiro, brasileiro qual é o nome de brasileiro? São nomes tão bonitos, né? Você trouxe aqui o Felipe Felipe Dourado Tudo bom, Felipe Dourado Bem vindo Tabajara, samba, como é que é samba, samba Sampa Samba Sampa Samba Bonito, é teu primeiro CD? Não, esse é o segundo Composições suas? Composições minhas Todas? compõe pra caramba não, eu não sou o tipo do compositor que compõe o tempo todo, entendeu eu componho assim conforme tem época que eu componho muito que vem uma música atrás da outra agora tem época que eu fico muito tempo sem componho você é paulistano? sou paulistano eu nasci, quer ver, eu nasci ali na Consolação, quase nós estamos esperando aparecer alguém aqui só eu nasci na Vila Maria você também é paulistano? eu sou paulistano mas não tem cara de que nasceu na Vila Maria nasci na Vila Madalena caso quem nasceu na Vila Maria tenha uma cara específica não tem cara Felipe é muito jovem pra nascer na Vila Maria Vila Maria ainda existe você é paulistano então começou com violão aqui em São Paulo música aqui em São Paulo é, eu comecei na verdade assim, acho que a minha história com música já vem de muito tempo minha mãe gostava muito de cantar ela cantava quase que compulsivamente todo dia e acho que isso foi legal pra mim a educação musical porque criança sempre está com os ouvidos mais abertos os canais mais abertos e eu acho que isso foi legal então ela cantava aquelas músicas de Orlando Silva e assim, acho que isso ajudou bastante com você, foi o teu primeiro contato exatamente me ajudou bastante aqui é o samba sampa você faz uma referência aqui ao Vinícius exatamente pegou o visquinho dele e falou São Paulo vai outubro do samba exatamente exatamente mas foi numa situação específica também foi muito crucificado por causa disso exatamente uma situação específica e na verdade essa música surgiu na composição do CD né porque quando eu estava separando músicas pra compor o CD e tal não sei o que eu comecei a perceber de todas as músicas que eu já tinha ali eu comecei a perceber que eu estava encaminhando pra uma coisa mais samba bossa nova porque assim isso aí não é um samba tradicional aí tem é samba rock é bossa nova tem uma coisa de samba jazz tem uma coisa de samba funk também então tem aquela coisa as vertentes todas exatamente eu não sou sambista né então eu vi que estava caminhando pra esse lado e eu comecei então a separar só músicas que tinham uma certa similaridade que tinha a ver com o samba né e daí foi que surgiu daí eu lembrei dessa frase dessa frase do início de Moraes de São Paulo ser o túmulo do samba que é uma história que está ele e o Johnny Alf conversando né isso na década de 50 parece né é por aí 50 e 60 é e São Paulo não tinha muitos espaços casas de samba né daí o Vinícius virou pra Johnny Alf e falou assim ó São Paulo a cidade é o túmulo do samba né só que isso aí pegou quase marcou exatamente exatamente e daí aí você lembrou disso daí eu lembrei disso e fiz essa música compondo esse CD né e que virou o carro-chefe né pode ser pode ser opa então vamos lá Tabajara Assunção samba samba aqui com a gente o Felipe Dourado também esperam que São Paulo é o túmulo do samba vamos fazer então defunto samba o samba que é branco é negro o índio é brasileiro doi a toque ao chu e vem samba de todo lugar disseram que São Paulo é o túmulo do samba vamos fazer então defunto samba o samba que é branco é negro o índio é brasileiro doi a toque ao chu e vem samba de todo lugar o samba patrimônio nacional nasceu cresceu e se engenou e até se italianou em Argonirã e samba 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 mesmo sendo a carta com batão falada a mãe pode mostrar samba 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 samba